Isso Carregal Esse toque é X Eu trouxe dança e foi uma deletra Quem duvida vou ler da galheta A memória já está avançada E o que eu faço é tecnologia Essa dança trava a hemorragia Vou te fazer chamar a tia É melhor ficar de pernas cruzadas Pra não ter barriga indesejado Tem um dos Kudurista e fraco Mas por enquanto o mercado Quero Kuduro clássico Eu pratico Sejam mais estéticos Quando me financiam respondidos São barrados O sinal é do X Vou fazer um X Essa dança é X Vou ler da do X Eu X Eu X X Eu X X Eu X Vou ler da meu X X Vou dançar meu X Vou fazer meu X X Esse toque é o X X Essa dança é muito relaxado Nunca vai te deixar transpirado Dança X já está carimbado Reconhecimento obrigatório Chamadores detoxes e cobradores Também querem ser animadores Cantores Isso pra mim não é babulo O quebo merece sucesso Quando tu a cantas Tô de regresso Nunca esqueço Fazer estrope de 4 Que é 5 Onde eu esta? Eu escrevo Também canto Desse ensaiero de Okama Sutra É nova era É nova dança Até a polícia me respeita Me dá bafômetro Você quer que tá me cheirar? Sobre o que me vista bebe Queres me mandar fazer o 4 O 8 O 11 Só se falava de dança numérica Agora trago dança em letra Vou fazer o X Eu vou fazer o X Eu vou fazer o X Vou lhe dar do X, meu 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 X, esse toque é o X, esse toque é o X Isso é proleci o pupilo, aquele hello back, dedinho som que torta, joga pera o nestron, J.F. Moinho, Manu Cazeloi, DJ Dodi, problema de grava, magoi simpático, Esmael B, na captação Meu X, 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 meu X Nelinho Música, naí diz, surte e nada